Música Minha boia com fideira fiz brigadeiro com skank O que vocês querem ver? Sangue! Minha boia com fideira fiz brigadeiro com skank O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Não preciso de skank Sou um tanque de rimação Eu rimo com a minha alma Por isso que eu faço rap Não é não, mas entende Como é que eu tô no ringue Como pro que a música é arte de sol Eu sou king Moleque, eu tô nessa semana Você é o tanque E eu sou o spam de campana Cê tá ligado, mano, que eu vou atirar É melhor não bobear Olha onde vai pisar Olha onde vai pisar Cê toma cuidado, mano, o GR é que vai matar Sabe por que meu parceiro aqui em CP faz frio? É por que dede tanque hoje subiu, cê caiu Um caiu aliado Cuidado de que você vai pisar Que a vida é um campo minado Aí é melhor tomar cuidado Cê se ferra É um campo minado Eu já tô pronto pra essa guerra Mas cê não entendeu Como é que eu faço Não é destreza É que é pé de pena Os meus passos são levezas Nesse campo não explode Entendeu? É a savana Na verdade eu sou Jason É massacre na cabana É não sei o que E eu tô na caminhada Sou Gabriel Jesus Pai moleque da minha quebrada Cê tá ligado tio? E agora eu tô forte Eu sou da zona leste Mas também um salve pra norte Gabriel Jesus Cê lima bem Mas sabe que sou oriundo Mas sempre focou na copa do mundo Pode crer meu parceiro Agora mal não para em vícia O Gabriel Jesus rola muito Só que foi no city Mas é Zeca que te mete bala Nem sendo Gabriel Jesus Pra ligar pro que tu fala Aí Então bora Então bora Então bora Então bora Você é fraco A gente já vai além Você pede pena Pra nós pede pena Pena que a gente não tem Muito barulho Pra esse round aí família Lone de rimas Barulhos pra quem gostou Das rimas de gumes e siques Diferentemente Barulhos pra quem gostou Das rimas de gumes e siques Volte Vocês é Zeca que vão de 1 a 0 Em tudo que vai Volta Boa noite Caldeirão Boa noite Boa noite Caldeirão Boa noite Vamos animar certo Marcha no que é E aí família Vem geral com a mão pra cima aí Sem maldade Geral Qual satisfação Zona Leste tá na casa aí Certo? Toca do lobo Coloca a mão pra cima aí Que não levantar a mão Botou no Bolsonaro Vem com nós Puxa aí E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura De improvisação Barulhos é o caldeirão 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 gewoon Morolla A faca é de dois gumes, esse MC é de duas cara Duas cara pode crer, mas sabe mano, o papo é pra tu Memo mano, cê não ata uma faca, eu te corto no meio, porque eu sou Excalibu Sabe por que meu parceiro, vou ter que ir falando na rima, você é cuzão Memo mano, cê é Gabriel Jesus, Pepe Moreno, eu vim do orelhão Você vem do orelhão, seu cuzão, por isso sabe mano, que aqui eu não sou cronos Nem você indo para o olheirão, batalhar contra Zeke, pra ti é um bônus Você falou que cê é Excalibu, é Zeke já tira onda Cê é Excalibu, eu sou o Beratu, tomando mistona, tá boa redonda Cala a boca, não é quando você perdeu na fita, você não entendeu, pô, você já tá na micha, é que cê bateu de frente com o gal, cê gastou um centavo, mas perdo sua ficha E aí, cê não entendeu como é a rima, é uma regra? Não, não, você não tá no mar, porque eu tenho uma garrafa no mar que navega Você pega a faca, cadê? Aonde? Que quando você tá na linha de frente, eu sei que você se esconde É pique o menor da VG, taca, fogo na inveja, ataca Eu nunca tive na capa, respeita meu bonde Ei, irmão é o seu fusão, tá ligado, bando agora pra mim cê é burro Você atua, eu sou chura, tô alto na dose de casa Então Excalibu, sem entender no fusão Essa aqui, irmão, o que é a parada? Pode vir, cê quer enfrentar o cume, examinar a fiada Só rimar aqui, não vale nada Cala a boca, aqui não tem miguel Tô vendo que esse cara aqui não tem chapéu Você fala de Excalibu, Excalibu Pra conhecer a sola do bem Você cruzou, cê falou que é o Rugal De umas paradas, não esqueça Você é Rugal, só que eu sou King Law Se eu tirar meu chapéu, cê perde sua cabeça Só que aqui é o Condeirão, meu parça Nem tentava batalha, cê não entendeu Porque você é o bacalha Você é Kung Law, só que eu sou Tipo Liu Kei, eu que posto fogo na batalha Não interessa, é Rugal Cê não entendeu, então não se esqueça É uma ficha, perdeu, não esqueça Porque você acabou de tomar a culpa pra Vanessa Aê, sem maldade, muito barulho pra esse round aí, família Ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Ezequiel e Bolt Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Gumes e do Cics E aí, família, tá com o uso, certo? Grita em alto e pau só pra confirmar Barulhos pra Ezequiel e Bolt Diferentemente, Cics e Gumes Ezequiel e Bolt